Vai alugar esse apartamento? Não, não, acho que não. Tenho medo de alugar e não me sentir bem na casa do meu pai. Eu acho que você não tá com muita vontade de ir. Ah, é que... Eu acho que não vou ficar à vontade. Mas eu fiquei de tentar, Daniel. Bom, tenho que tentar pra ver, né? Oi, está ocupada? Preciso falar com você. Entra, Matias. Obrigado. Oi, Matias. Oi. Vim ajudar a Adriana a arrumar as coisas, mas... Eu já vou. Se precisar de alguma coisa, me avisa. Tá. Obrigada. O Daniel é só um amigo. Se bem que eu não tenho por que te dar nenhuma explicação, não é? O que você veio me dizer, Matias? Eu falei com a Roberta e quis que soubesse por mim. Vou me casar daqui a um mês. Você também não precisa me dar nenhuma explicação. Mas eu quis dar. Matias, o que eu vou te dizer não é por ciúme. Mas eu não entendo por que você vai se casar com a Roberta. Pra assumir a paternidade do filho dela, não precisa assinar uma certidão de casamento. Eu sei. Mas vou fazer isso. Eu realmente não entendo. Mas quer saber? O problema é seu. Eu duvido que você consiga ser feliz. Então, olha, nem me convida pro seu casamento. Me poupa da infelicidade de ver como você vai estragar sua vida. E agora, por favor, sai. Me deixa sozinha, tá? Me deixa sozinha, tá?